Se você acha vivo Depois que já me seduziu E que pra mais nascer de si Eu sei o que isso quer dizer O que você quer por mim Já é o Zaraturra Acones e Pucca E é o seu dinheiro E que esteve o O que você acha que Eu não me importo com você, irmão Se a pressa ensina o solá Na própria arte de andar Já me esperassina A dor executa A loucação do jeito Me faz satisfeito O seu ser Vai bater assim Vamos ver o que ele quer dizer Que você quer correr Você quer correr E você quer correr E você quer correr Obrigada.